E aí, não aguenta mais sofrer com dor no pé ou de repente ver o seu filhinho sofrer com essa dor? Fica tranquilo então que o ortopedista infantil, o doutor Leonardo Cortez, que é da Santa Casa de São José dos Campos, tá ajudando a gente a entender um pouquinho, né, sobre esses probleminhas. Mas olha, o Dia das Mães tá aí, né, o dia já chegou, né? E você não pode ficar de fora da promoção do Vale Sul Shopping. Cheirosa, né? O Dia das Mães, como o Luquinha falou, está chegando e o Vale Sul Shopping vai presenteá-las com férias. Gente, férias pra mamãe, junte 300 reais em compras e concorra a duas. Duas viagens com acompanhantes para um resort e spa em Porto de Galinhas. Que mãe que não gostaria de uma semana de folga nesse paraíso no Nordeste, né? E além de concorrer à viagem, você ainda ganha um creme, tá aqui ó, de Mons, L'Occitane au Brésil, nessa linda lata. Olha que coisa, Gusto. Esse aqui é de coco, gente, cheirosíssimo. Lembrando que os cupons da promoção de Dia das Mães são cumulativos de 2 a 14 de maio. Vale Sul Shopping, ser mãe, é aquele momento pra sempre, né, Luquinha? E todo mundo tá ganhando, né, Sol? Você concorre à viagem, mas toda mãe ganha. E quando o sol passa na viatura que a gente tá indo almoçar, passa o creminho, que cheiro gostoso, né, Sol? Gostoso, né, Luquinha? Nossa, uma delícia mesmo. Bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Solange, olha só, na Sérvia, todo ano tem o festival de hakija, que na verdade é a bebida nacional do país, né? É o destilado feito com ameixa, pera, maçãs e outras frutas. E o pessoal entorna o canaco mesmo, gente. Durante o festival, há também essa competição onde os participantes, eles precisam beber até cair. Ou melhor, beber e não cair, porque durante a bebedeira, eles precisam desempenhar aí tarefas como beber e cantar, carregar um tronco e fazer várias coisas e não pode cair. Aí quem consegue fazer tudo isso, mais bem disposto, ganha. Eu sou, imagina, gente, a gente não dá conta de... Tá sem adivinhar em torta, pensou, né? Vamos ver quem tá na linha aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, linda. Você quer falar seu nome? Eu, Tereza Brindon, oi. Oi, querida. Fica à vontade aqui. Então, eu queria saber sobre joanete, se você precisa fazer a cirurgia ou existe algum remédio pra tirar o joanete? Boa pergunta. A gente vai fazer um programa só de adulto também, sobre pé, viu? A criança tem joanete? Olha, é bem mais raro. Existe crianças com joanete, mas isso é bem mais raro. Por quê? O que causa joanete? Então, normalmente, o que causa joanete é o uso do calçado. Aquele calçado que a parte anterior é muito estreita, então comprime o hálux, que é o dedão. Isso gera uma progressão do joanete e, normalmente, é uma doença progressiva. Só com cirurgia? Só com cirurgia. Mas é claro, tem que avaliar outras coisas. Não é só você ter o joanete que você vai precisar de cirurgia. Se isso te dá dor, se te incomoda, né? Sabe aquela sandália de tirinha, mulherada, que aperta, assim, é lindo, né? Mas o dedo, depois fica parecendo uma aguinha, assim, gruda no chão. Olha que ela também, aquele sapato fechado, tão bonito de ver, que é pontudinho, mas aí sofre, né? É, mata barata. Não tô conseguindo mostrar pra vocês aqui, o mata barata é bom só. O Cláudio de Jacarei comentou sobre faceite plantar. Diz que ele até fez tratamento com aplicação de corticoides, mas não resolveu nada. Ele quer entender se aconselhava a cirurgia. Tem pergunta também que você faz? A Celina, a Celina Souza também tem faceite plantar. Criança pode ter também faceite plantar? Olha, isso na criança não ocorre, né? No adulto é bem comum a faceite plantar, que é uma inflamação da planta do pé. E normalmente, né, se trata com fisioterapia. A aplicação dessas injeções na planta do pé, que são os corticoides, né? E às vezes terapias com ondas de choque, que é uma coisa mais nova que tem sido feita ultimamente. As cirurgias não têm tão bons resultados, mas tem que ser avaliado caso a caso. Doutora, a gente só tem um minutinho, mas as botinhas, a gente falou das botinhas, elas foram abolidas hoje a palmilha? Como é que tá? Olha, essa é uma pergunta muito frequente no consultório, né? A botinha, que já foi muito usada, hoje tem sido abandonada. Por quê? Porque a gente sabe que toda criança, ela tem um pouco de frustidão ligamentar, um pouco de flacidez. Isso aí confere à criança o pé chato. Então, o pé chato na criança, normalmente que se apresenta com 3 anos de idade o pé chato, ao 7 ela já não vai ter, independente de usar ou não a botinha. Então, palmilha é recomendada pelo médico, né? A palmilha é recomendada pelo médico em alguns casos especiais, em que a criança tem a dor, ou dificuldade para correr, brincar, às vezes a palmilha ajuda bastante. Ok, uma dica bem legal que o doutor deu para a gente. Deixa a criança andar na areia, deixa andar na grama, tudo isso vai favorecendo esse solo irregular, a formação dessa curvinha aí para evitar o pé chato. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua participação, viu? Foi ótimo aqui, vamos voltar mais vezes. Obrigada. Para a Zai Verde. Para nós, obrigado doutor. Obrigado, Lucas. Obrigado a você aí de casa, beijo forte para vocês, grande abraço, mãe, e se Deus quiser a gente está de volta falando sobre pensão por morte. Ai, será que mexeram alguma coisa até quando a gente morre? Com certeza. Beijos, fiquem com Deus, vamos fazer compra com o Vale Shop e a gente vai se apegar nele e vai ser feliz. Até amanhã. Tchau, tchau. Beata-se noas. You are my lonely star And I'm You are my lonely star And I'm You are my lonely star E aí